Música Fala aí meus alfos mofuzinhas aqui quem fala é o Inês E se não me vindo mais um episódio de Dragon Ball Genoverse 2 Online Na nossa raça Frieza, isso, na nossa saga da raça Frieza E o seguinte mano, você gosta da série, quer ganhar mais, já vai deixando o seu gostei Se o vídeo aqui bater 20 mil gostei, com certeza nós vamos ter mais, demorou? E o seguinte, eu quero mostrar algo pra vocês muito diferente, muito da hora, se liga Não é diferente, é da hora Olha o meu level, level 80 né É o level máximo do jogo, alguns falam Mas tem uma coisa aqui que vai fazer algo diferente Sua lista de itens, deixa eu mostrar pra vocês Lista de itens, comida, as 7 esferas do dragão Sim, eu reuni as 7 esferas do dragão mano Todas as esferas do dragão Eu vou usar elas agora, pra saber o que eu vou conseguir com elas Até onde eu sei, eu não sei se é verdade, mas é boato Eu não vi certinho, porque tipo, eu não gosto de saber, eu não gosto de tomar spoiler Mas, falam que eu reuni as 7 esferas, você pode pedir pra eu ficar mais forte Ficando mais forte, você pode chegar no máximo de level 85 no jogo Isso passa do 80, óbvio, então assim você pode ficar bem mais forte Faz sentido até, tá ligado? E o seguinte, outra coisa também, né, que eu queria falar pra vocês É que eu tenho vários presentinhos aqui pra abrir, vamos abrir uns presentes Porque um monte de gente tá me enviando um presente aqui no Dragon Ball Tinoverse Cadê o cara do presente aqui, ó? Aqui, acho que é... Aqui, ó, entrega de espaço temporal Cadê? Conectando Ah, receber... Eu tenho 6 presentes pra receber, mano Presente de usuário, aqui, ó Mano, olha o tanto que os caras enviou Obrigado aí, Vortex, João, Ryuk, Dragon Kai Todo mundo tá enviando presente aí, mano Eu pego todos, eu pego todos os presentes, véi, todos Ah, eu queria falar algo pra vocês Vocês viram que minha roupa também tá diferente, né? Do meu personagem Pra quem acompanha a série, sabe que minha roupa é outra E, tipo, tá bem diferente agora Porque eu montei uma roupa que vai me ajudar muito Que vai, tipo, me deixar mais forte Então deixa eu mostrar pra vocês como que é o traje da minha roupinha nova É o traje do Zamasso junto com o do Bills, tá ligado? Então, tipo, pô, aqui do Zamasso, aqui do Bills e no final do Zamasso Então, tipo, isso deixa o meu personagem bem mais forte Se liga, olha o meu Ki, meu Vigor, véi Tá no máximo E o meu XP, que é, tipo, os ataques de força, tá ligado? De Ki, também tá forte pra caramba Tá, tipo, tá bem forte Tem como ficar mais forte, tem como ficar mais forte Se eu chegar no level 85 Eu acho Que é do City, tiver o level 85 Ah, mas agora vamos lá, vamos no negócio ali Das férias dragão que eu tô ansioso, mano Nunca usei na minha vida esse férias dragão nesse jogo Eu tô muito ansioso pra usar, véi Aqui, ó Pedestal do dragão Vamos lá Você coletou as sete férias dragão Não precisa invocar Shenron? Sim! Vamos ver o que ele vai dar pra gente Qual vai ser os desejos que ele vai dar pra gente, mano Espero que sejam os bagulho da hora, véi Sério, espero muito que sejam os negócios da hora Vai, ó, Shenron Pelo amor de Deus Eu mereço, eu mereço Eu mereço uns negócios da hora, né, véi Vamos ver Ó, eu invoquei as sete Mano, por favor, me fala que tem Me fala que tem uma bagulha de level 85 Se não tiver, eu vou ficar muito chateado, véi Ó lá Ó o bichão aí, ó Ó o bicho E aí? Vai falar nada? Eu só olho pra você Diga o seu desejo, que eu vou ser apenas um Eu quero dinheiro Eu quero item raro Eu quero ficar mais forte Eu quero novo ataque máximo Eu quero mais personagens usáveis Eu quero uma segunda chance na vida Eu quero ter uma beleza de cair o queixo Eu quero medalhas Eu vou falar que eu quero ficar mais forte Que é tipo... Então eu devo realizar esse desejo sim E aí? Que será que vai... Como é que será que vai ficar agora? Dispositivo de eco de alma Mix de fusão de alma Será que eu fiz cagada, mano? Mano, dispositivo de eco de alma Mano, será que isso vai me levar mesmo pra mais level? Deixa eu ver Não, não, não Não me levou pra level nenhum Nenhum Não adiantou nada Não mudou nada Tipo, não mudou nada mesmo Mas aí tem mais desejo, véi Tipo, a gente invocou ele Vocês viram que tem mais desejo? Tem tipo, bem mais desejo O que será que é esse negócio que ele me deu? Tem tipo, bem... Tipo, muito mais desejo, mano Muito mais Eu quero mais personagens jogáveis Você viu? Tipo, personagens que ele pode... Que só ele pode conceder o desejo Vamos ver a loja de mistura Os itens que ele me deu Vamos fazer a mistura Mistura de materiais Ele me deu... Cadê? Não foi isso aqui que ele me deu Ele me deu um item muito esquisito Cadê? Não é... Deve ser, tipo... Mano, deve ser um item muito forte, véi Não é possível Ele me deu um negócio muito esquisito, véi Muito esquisito Vocês viram? Tipo, é... É muito esquisito Não sei falar o que é aquilo dali que ele me deu É tipo... Aura... Ó, fragmento de aura total Acho que um desse aqui Ele me deu quatro desse E eu acho que ele me deu cinco do outro Cadê? Capos do anix Pequeno, não Não, não foi ela total Que ele me deu Mistura de receita, vamos ver Não Mano, o que foi que ele me deu, véi Eu não preciso atenção, mano Eu já preciso Eu não preciso atenção Mano, vai... Vai aparecer item novo brilhando ali Quando eu ver meus itens Quer ver? Peraí Bolsa, vou ver o que eu tenho Escolha lista de itens Vamos dar uma olhada Vai aparecer brilhando Ahn... Não é nenhum desses Vamos ver se eu tenho que usar item Aqui, ó Dispositivo de eco de alma E dispositivo mix de difusão de alma Um dispositivo que dispersa e amplifica as almas dos guerreiros Anteci... Dos anteci... Dos antepassados Combine com a alma Z Para amplificá-lo Como assim? Um dispositivo que eco as almas de guerreiros Dos antepassados Combine com a alma Z Para amplificá-lo Mano, eu não tenho a menor noção de como... Não tenho a menor noção Tipo... Menor noção de como usar isso Eu vou guardar e vocês comentam Me fala como usar Agora eu vou mostrar pra vocês um negócio bem diferente Tipo, algum de vocês vai ter percebido Que eu ganhei esfera dragão rápido Só que também ao mesmo tempo Não foi tão rápido assim Porque eu tava ganhando pelo sistema Que é tipo, o presente que você ganha Quando você entra todo dia no servidor Se liga Se liga Foi assim que eu ganhei Ó Você vem tudo Aí você vem aqui, ó Prepara-se para o ataque do Saiyajins Vou mostrar pra vocês, mano É muito rápido Tipo, é muito fácil, mano Se funcionar agora Tenho toda certeza Mas eu acho que vai funcionar Se funcionar, vocês vão ver É muito fácil Antes de mais nada Meus personagens bloqueados, ó Desbloqueados um monte Kid Buu Mano, eu tô mais forte que o Kid Buu, velho Meu personagem Se liga Vou mostrar pra vocês, ó Cadê? Eu aqui, ó Aqui Olha isso aqui, mano Eu tô muito mais forte Eu tô mais forte que o Goku Do, do, do Tipo, o Goku Blue, tá ligado? Eu tô muito mais forte, velho Meu personagem tá muito forte Eu só quero saber como que usa Aqueles negócios que o Shenlong me deu Pra eu ficar mais forte ainda Olha, tem nem como comparar A força do Frost com a minha força Tipo, eu sou bem mais forte do Frost também Deixa eu ver aqui Eu vou colocar pra batalhar comigo Vai ser o Vou colocar o Bills e o Champa Só pra tirar Só pra zoar Aqui, ó Bills e Champa Tipo, os dois, tá ligado Os dois universos O do sétimo e o do sexto Vamos ver como é que vai Tipo, se vai dar pra mostrar pra vocês O que que eu tô fazendo Pra ganhar as esferas do dragão Mano, é muito fácil Vocês vão adorar, velho Vocês vão, tipo Vocês vão achar muito fácil Pra matar os caras E é, tipo, é muito fácil Porque, ó Fica vendo Aqui eu já matei o Kuririn, certo? Aí vem mais um, ó Tem Shihan Ó, se liga Mano, é muito fácil Tipo, é muito fácil mesmo Eu já matei o Shihan também Aí já mataram o Yantia Aí se liga no que eu vou fazer Ó Surgiu um bagulho ali, certo? Mas calma Não é só isso aí Cadê? Ó, não surgiu ninguém aqui ainda Surgiu agora Aqui, ó É, a gente pede pra lutar com eles A gente vai fazer uma luta contra eles Fica vendo Esses aqui são mais fortes Do que o Tio que eu enfrentei Os que eu enfrentei É mais fraquinhos Só que não dá nada não Esses também são fracos Fica jeito Ó, que da hora Ela tem um ataque especial Tipo, ó Nossa, gasta vigor pra caramba Retardada Fazer isso aí Olha que humaninha de bosta Vocês viram isso, mano? Tchau, humaninha Antes que eu venci Agora eu vou transformar e gol Dei pra te arrebentar Porque eu tava só brincando Agora sim é minha forma final Agora sim você vai sentir a força De um Golden Freeza, moleque O Freeza perto de mim não é nada Eu sou o Golden verdadeiro agora Eu sou o próprio Golden O Freeza perto de mim é fichinha Toma Jamais você vai me acertar Ó, gastou vigor Ótimo, perfeito Calma, eu já saí daqui Quando ela usou esse ataque E usou isso aqui Olha lá O que ela tá fazendo, mano? Sou só eu que vi isso aí Que ela tá fazendo Mano, o que foi isso, véi? Foi uma Jinkidama? Toma aí, retardada Se você der uma Jinkidama Eu vou dar esse meu ataque aí Pronto, matou já Ó, obteve material Fica vendo Vamos ver se vai obter o que eu quero Material Material Precisa de obter o item chave É o negócio que se chama Matei outro Material, beleza Cadê? Eu preciso de um item chave Talvez esteja nesse último aqui Equipar? Não, não é equipar Eu preciso de um negócio chamado item chave, mano Eu não sei Quer ver só porque eu não tô gravando Não vou conseguir Ou tá nesse último Pode tá nesse último Tem essa chance também Deixa eu matar ele, vamos lá Pronto Material Vamos ver se tem sobre algum Ah, item chave Consegui, item chave É isso mesmo Vocês vão ver Quando eu terminar a missão Essa missão aqui que a gente tá jogando Mano, ela é muito fácil de fazer Então tipo, essa é uma forma muito rápida De conseguir esfera dragão, mano Tem mais, eu acho Mas essa aqui é a mais rápida que eu encontrei Aí quando a gente Tipo, a missão é muito fácil Eu venho aqui e mato o Gohan No tapa só Morreu já, praticamente Matei já o Gohan Acabou Foi tipo, bem rapidão Tchau, Gohan Agora o Piccolo O Piccolo a gente pega Pra matar ele e faz isso aqui Morreu também Tchau, Piccolo Tipo, é mó rapidão, velho É muito fácil a missão Aí vai vir o Goku Fica vendo, galera Não acabou ainda Vai vir o Goku Mas é rápido Ó, ó lá Vem o Gokuzão Só lembrando Eu tô fazendo essa missão Há 2 minutos e 40, velho 2 minutos e 40 Por aí 2 minutos e 30 no caso Então tipo, eu já consegui Uma esfera dragão Ó, Piccolo Usa isso aqui e mata ele Ó, morreu já também Aí tem o Goku Usa isso aqui e mata o Goku também Acabou E acabou a missão Tipo, só isso Sério, eu juro pra vocês Só isso Só isso Agora eu vou ficar vendo O que eu vou ganhar O prêmio que eu vou ganhar Ó, XP Que não tem mais como eu usar, né Porque eu tô level 80 Ó, uma esfera dragão Tá vendo? Esfera dragão de 4 estrelas Toda vez que eu faço a missão Uma vez, eu ganho uma esfera dragão Tipo, a de uma estrela Duas estrelas Três estrelas Cinco estrelas Seis ou sete ou quatro Entenderam agora Como conseguir esferrar dragão rápido? É só fazer essa missão, mano Agora a questão é ficar mais forte Porque vocês viram que eu tô forte pra caramba, né Ou não perceberam ainda Fica vendo, ó Ó, chegou um novo presente Caramba, eu ganho um presente A cada segunda aqui, véi Ó, fica vendo Ó, eu vou mostrar pra vocês Como que eu tô forte Batalhas Vamos fazer uma batalha online Partida por jogador Sem limites Partida rara Nenhuma sala encontrada Vou criar sala, então Vamos ver Ó, o cara Reverenciando-se, viu? Tipo, vamos ver se eu acho Alguém forte o suficiente Pra batalhar comigo Se eu não achar Eu vou ter que treinar com o jogador, né Eu não quero Tipo, treinar com coisa normal Treinar com, sei lá Um, sei lá Um deus da destruição Qualquer coisa Eu vou ter que batalhar contra alguém E eu não quero muito não Mas beleza É, eu acho que não vai entrar ninguém, véi Eu não entendo porquê Mas o pessoal, tipo Comprou online e não batalha, véi É ridículo É mó coisa de imbecil, mano O cara compra online Mas não batalha Tá, vamos lá pra uma missão Então vamos pra uma batalha offline Que aí eu posso escolher Contra quem eu vou lutar Cadê as offline? É do outro lado, né Aqui Aqui as offline Pronto Batalha livre Um versus um Mano, é fácil Vocês vão ver, se liga Eu vou Eu vou pegar o personagem mais forte Que eu tenho desbloqueado, ó Eu tenho aqui eu, né Aí eu vou lutar, ó Eu tenho o Goku Super Saiyajin Super Saiyajin Deus Que ele é forte pra caramba Mas eu não acho ele tão forte Tipo, eu não acho ele mais forte Do que Exemplo É uma forma dessa aqui Que é o super vilão, né Super vilão forte pra caramba Igual o super vilão Kula Na minha opinião É um dos personagens mais fortes do jogo Ó, se liga Tem o Broly também Que é forte pra caramba Vamos ver O Bios é forte Vamos ver alguém forte O Mira não é tão forte assim Contra quem eu posso lutar? Ah, mano Eu vou fazer uma luta Que eu sempre quis fazer, velho Goku Black O Golden Farm Contra o Super Saiyajin Rosé Vamos ver agora o local Onde eu posso brigar com ele? Ó, vou brigar com ele Vou brigar com ele no mundo supremo Que é o mundo dos Kaiô Eu acho que é o mundo do Kaiô Eu não lembro Não lembro qual o mundo é Se liga Eu tô contra o Goku Black, né Fica vendo Vamos ver os níveis de força Pra vocês darem uma olhada Pronto, óbvio, né, moleque Vem pro pau Mano, primeiro vocês olham o Vigor Olha o Vigor dos dois personagens Tipo, é parecido o Vigor dos dois Eu tô no nível de Vigor do Goku Black, velho Tanto Vigor que eu tenho Não, jamais Calma aí Aí pronto E ele tem mais vida que eu Complicado é isso Eu tenho bem menos vida Tchau, agora você tá lascado Filhão Agora tá de igual pra igual Agora você tá Rosé e eu tô Golden Agora o negócio vai pegar fogo Toma Nossa, mano Agora ele se lascou Tchau Esse aqui é o ataque do Super Buu ainda, ó Sente só Olha, desviou, Lazaren Mas eu posso usar outro Relaxa Eu tenho bastante aqui Esse que é o bom de ser um Frieza Perfeito ainda Que eu fiz a build do meu personagem perfeito Ó, sente só Ele tá desviando toda hora Eu vou ter que jogar um pra acertar em cheio nele Já sei, já Não, o que é Só fazendo Olha que Lazarento, mano Me deu um mal tapão na cabeça Ah, vamos deixar que ele bate, vai Não quero perder o Vigor da tua Olha, mano Toma Ah, Lazarento Vem cá, vem É difícil de bater nesse Lazarento, mano Ai, tirou todo o meu Vigor, mano Ai, tomei Nossa, tô sendo Mano, o cara O bichão tá me dando uma surra tão grande, velho Agora começa a brincadeira Vamos lá Égua com o Black Eu tinha que só ficar com um pouquinho de vida Pra batalha começar Jamais Toma, 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 toma Não tô vendo nada, como assim? Só um desse aqui e tchau pra você É que eu não te acertei nenhum aqui ainda Tchau Ha Gostaram, né? Aqui nós jogamos adrenalina No restinho da vida, moleque É por... Mano, eu também acertei um ataque de aqui no cara Eu bati nele só na porrada E meu... Ó, eu vou explicar pra vocês como que é a build do meu... Não, eu coloquei errado Eu vou explicar pra vocês como que é a build do meu personagem É o seguinte Por enquanto que a gente tá aqui carregando o negócio Eu vou mostrar pra vocês ainda Mas eu vou explicar pra vocês um pouco melhor É o seguinte O meu personagem, ele é feito pra batalha de longe Tipo, batalha de ki, tá ligado? Se eu pegar numa batalha assim Deixa eu voltar lá pra cidade Se eu pegar numa batalha assim mão a mão Eu vou apanhar muito Muito, muito, muito Só quando acertar um ki eu mato o cara E tipo, o meu ataque de ki Arranca uma barrinha inteirinha da vida dele Deixa eu mostrar pra vocês Por que arranca uma barrinha inteirinha Pra vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando Ó, sente só Atributo bônus Tá vendo? 125 É o máximo que você pode chegar de ataque de ki Eu tenho o máximo Que é 125 Aí eu tenho bastante vigor também Eu tenho o meu ki alto também Tá ligado? Tipo, o ataque básico Eu tenho que deixar alto Porque todas as armaduras que eu uso Gastam ataque básico, tá ligado? Deixa o ataque básico uma porcaria Tá, enfim Agora o que eu posso fazer é Ir atrás das esferas do dragão Eu vou reunir todas E agora eu quero ver os outros desejos, mano Esse cara parece de anem Agora eu quero ver os outros desejos Eu quero ver o que acontece Porque, tipo, eu usei o desejo que era inútil Agora eu quero ver um desejo que é útil, tá ligado? Então é isso aí Até o próximo episódio Caso vocês queiram Que traga o próximo episódio da saga Frieza Comenta aí E deixa seu gostei que eu trago rapidão E se vocês quiserem também Eu vi que tem muita gente querendo, né? Vai ter a do Majin Bu Demorou pra gente deixar o Majin Bu perfeito Igual a gente fez o Frieza perfeito Então é isso aí Falou, tchau, fui Tchau, tchau, tchau